Bom, como o termo da palavra ideologia é um termo polissêmico, ou seja, ele possui vários sentidos, essa multiplicidade de sentidos torna difícil e precisa de identificação e conceituação da palavra ideologia. Mas para fazer a análise do filme Onda, nós iremos utilizar a visão clássica da ideologia, que, segundo pesquisas, diz que é a ciência capaz de organizar metodoticamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias, de ideais que formam a intectualidade humana. Bom, o filme Onda mostra um conceito total de anomia, que seria a ausência de leis, de regras ou de limites. Pois, quando o professor tenta passar por cima da moral, dos bons costumes e de todas as regras que dirigiam a escola, fazendo com que um grupo se posicionasse de outra maneira, ele causou um caos. Por que ele causou um caos? Porque como a intelectualidade humana é o caráter, essa característica humana, ele meio que afetou isso. Ele afetou o caráter das pessoas, ele tentou mudar as pessoas. E isso causou uma desordem e até a morte de um indivíduo por um motivo banal. Pois tudo que ele fez não tinha um fundamento ou motivação que não fosse somente ensinar, passar informação e conhecimento. E tudo isso ele poderia ser feito da maneira tradicional, como todos os outros professores fazem. Sem brincar com as pessoas e seus sentimentos, e não ferindo a intelectualidade humanas delas. E, porém, quando tentaram abrir os olhos dele, já era tarde. Não restava mais nada a ele renunciar e ver tudo o que ele tinha feito. E se ele tivesse havido o olho, ele ia chegar ao ponto aonde ele chegou. E, dando um like a mais nessa análise, se a gente for para o campo da sociologia, Dom Kahn, que é um sociólogo, Dom Kahn, perdão, Dom Kahn, que é um sociólogo, ele nos mostra que a sociologia tem razão quando diz que a sociologia deve encontrar remédios para a vida social. O que ele quer dizer com isso? Porque ele quer dizer que, para viver bem em sociedade, a gente tem que cumprir o nosso papel de cidadão, seguindo as regras e leis. Pois, se não fizermos, pagaremos pelos nossos erros, perante a justiça. E foi exatamente isso que aconteceu com o professor no filme. No filme, no final, ele foi preso justamente pelos atos que ele cometeu. Pois, mesmo que ele, inconscientemente ou intencionalmente, ele causou um dano irreversível na integralidade humana, naquela região e para aquelas pessoas da sociedade. Benjamin tinha seu ensaio, a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Na conta de primeira grande teoria materialista da arte, O ponto central desse estudo encontra-se na análise das causas e consequências da destruição da aura que envolve as obras de arte. Enquanto os objetivos individualizados e únicos com o progresso das técnicas de reprodução, sobretudo do cinema, a aura, desenvolvendo-se nas várias reproduções do original, instituiria a obra da arte e dos seus estados da raridade. Para Benjamin, a partir do momento em que a obra fica excluída da atmosfera e religiosa, que fazem dela uma coisa para poucos, um objetivo de culto, a dissolução da aura atingir dimensões sociais. Essas dimensões seriam resultantes da estreita relação entre as transformações técnicas da sociedade e as modificações da percepção estética. A perda da aura e as consequências sociais resultantes desses fatos são particularmente sensíveis no cinema, no qual a reprodução de uma obra de arte carrega consigo possibilidade de uma radical mudança qualificativa na relação das máscaras com a arte, embora o cinema, diz Walter Benjamin, exige o uso de toda a personalidade viva do homem. Esse priva-se de sua aura, se no teatro a aura de um marketbee, por exemplo, liga-se indissoluvelmente a aura do autor representa, tal como essa aura é sentida pelo público. O mesmo não acontece no cinema, no qual a aura dos intérpretes desaparece com a substituição do público pelo aparelho. Na medida que o autor se torna acessório da cena, não é raro que os próprios acessórios desempenham o papel de atores. Benjamin considera ainda que a natureza vista pelos olhos difere da natureza vista pela câmara. E esta é o substituir espaço onde o homem age conscientemente por outro, onde sua ação é inconsciente, possibilita a experiência do inconsciente visual, do mesmo modo que a prática psicanalítica possibilita a experiência do inconsciente intuitivo, exibindo a prepararia para tomar o poder. O cinema torna-se, em consequência, portador de uma extraordinária esperança histórica. Em uma suma, a análise de Benjamin mostra que as técnicas de reprodução das obras de arte, provocando a queda da aura, promovem a liquidação do elemento tradicional da herança cultural. Mas, por outro lado, esse processo contém um gênero positivo, na medida em que a possibilita um relacionamento das massas com a arte, do tanto ser de um instrumento eficaz da renovação das estruturas sociais. Trata-se de uma postura otimista, que o objetivo foi reflexão crítica por parte do Ardon. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica é um ensaio publicado pela primeira vez em 1936 e, posteriormente, em 1955, do crítico cultural, filósofo e sociólogo Walter Benjamin, que não tem sido influente nas áreas de estudos culturais, influências da mídia, teorias da arquitetura e história da arte. O ensaio foi produzido em um esforço para descrever uma teoria materialista da arte, que seria útil para a formulação das existências revolucionárias na política da arte. Ele argumentou que, na ausência de qualquer valor ritual tradicional, a arte na era da reprodução mecânica seria inerentemente baseada na prática da política. Para tal, o ator fez uma reflexão sobre como a reprodutibilidade técnica causou uma deterioração da aura, que estaria ligada ao aqui e agora da obra de arte. A partir do advento ou tal reprodutibilidade técnica, o objeto artístico acaba por perder sua unicidade, singularidade e autenticidade. E seu valor de culto é drasticamente alterado graças a tecnologias industrial vigente. Neste cenário, abrem-se as portas para o valor de exposição, onde o fundamental é distribuir cópias e faturar. O Walter Benjamin, por exemplo, procura entender de que modo a produção artística foi afetada pelo advento da reprodutibilidade técnica das formas simbólicas, principalmente a partir da entrada do processo industrial em tal produção. Benjamin afirma que, por princípio, ainda que a reprodutibilidade técnica tenha alterado as condições de produção e reprodução nos domínios da cultura, a obra de arte sempre foi reprodutível. No entanto, ao se reconstruir a história da arte, são consideradas duas vertentes, o valor culto e o valor da exposição da obra de arte. Para o autor, a produção artística começa como imagens a serviço da magia. O que importa nessas imagens é que elas existem e não que sejam vistas. Ou seja, em relação ao valor culto, a importância de uma obra de arte se dava a partir da sua função ritual, antes mágico e depois religioso, e portanto, ligada à unicidade das obras de arte. A partir do advento de reprodutibilidade técnica das formas simbólicas, estas obras acabam por se emancipar de sua função ritualística e, portanto, de sua existência única, sua aura, e passam a ser exibidas e disponíveis, chegando a atingir enorme escala de exposição. Benjamin aponta que o advento da fotografia como o início do recuo do valor de culto das obras de arte, no entanto, é válido ressaltar que, ao mesmo tempo na fotografia, que este valor ainda pode encontrar alguma remanescência, já que as fotografias de rostos humanos podem chegar a afetar aqueles que teriam alguma ligação com quem está retratado em tais fotografias, trazendo-lhes uma saudade que poderia se relacionar ao valor de culto. O valor culto, então, dá lugar ao valor de exposição. Se antes a produção artística estava a serviço do ritual, a partir das técnicas de reprodução serial, sua disponibilidade faz surgir uma necessidade crescente por uma maior disponibilidade das obras de arte. Esta mudança de valores chega, portanto, a acarretar uma verdadeira... O Walter Benjamin e a questão da Áurea na obra de arte. Benjamin procurava, nessa obra, atualizar os fundamentos de uma teoria marxista da arte, uma teoria revolucionária da arte. Numa discussão, então, em voga no centro da Europa sobre o papel do artista como criador e tradição ou inovação, em meio à disponibilidade e o crescimento de meios e formas tecnológicas de reprodução de arte, eles estavam debatendo qual é o papel e a função do artista. O seu principal argumento é de que, na ausência de qualquer valor ou ritual de tradição na era de reprodução mecânica, a arte seria, sobretudo, uma prática política. A partir da análise sobre o processo de reprodutibilidade, segundo Benjamin, a aplicação da técnica produzia uma erosão da Áurea da obra de arte. Esse conceito de Áurea na obra de arte é essencial para entender a teoria do autor. A Áurea é uma figura simbólica que se projeta no espaço-tempo. Essa forma simbólica corresponde ao valor da obra de arte. A modernidade e sua reprodução mecânica produziram uma ruptura nessa forma simbólica. Essa ruptura produziu uma necessidade da posse do objeto e implicou alterações nas suas formas de reprodução e construção da sua imagem simbólica. As formas de reprodução implicam que o objeto de arte passa a ser transitório e é repetitível. Por outro lado, a sua imagem nos diferentes objetos reproduzidos passam a ser uma unidade e são duráveis. A destruição da Áurea do objeto pela sua reprodução mecânica para além de afetuar a sua autenticidade, como refere Chuai. Retira esse objeto do seu invúculo e transforma-o em mercadoria. A arte como mercadoria passa então a constituir-se como um valor de culto que necessita de se exibir de forma constante e renovada no tempo. A ruptura da Áurea do objeto artístico leva à perda da sua unicidade, singularidade e autenticidade. E há uma alteração do seu valor de lucro. Essa alteração produz a emergência do espetáculo, de uma sociedade de espetáculo como afirma Guy Debord. Regressando a Benjamin e ao valor da exposição da obra de arte, Na era da técnica e da reprodutibilidade, o fundamental é distribuir cópias, no caso criar produtos, e faturar, que seria distribuir no mercado, criando sempre novas necessidades de consumo. Para Walter Benjamin, o modo a produção artística foi alterado pelo processo da sua reprodutibilidade técnica. O desenvolvimento do processo industrial na produção de obras de arte altera a sua função simbólica. A obra de arte sempre foi reprodutível, sempre que se fizeram cópias dos objetos de arte. No entanto, a indústria altera a profundidade, os processos de produção e consumo das obras de arte, produzindo uma passagem da obra de arte de um valor de culto para outro de exibição. Então, depois agora da fala do Felipe, podemos concluir que O surgimento da fotografia abalou os alicerces da arte, empurrando para um segundo plano o seu valor de culto. Além de representar a realidade, a fotografia era passível de reprodução e quebrava totalmente com a ideia de autenticidade. Qual das cópias de uma foto é a original? De acordo com Benjamin, a fotografia, a retirada arte, o critério de autenticidade, fez com que toda a função da arte fosse subvertida. Em lugar de repousar sobre o ritual, ela se afunda agora sobre outra forma de praxis, ou seja, a política. E se a fotografia provocou uma revolução na arte, o cinema provocou uma estrada ainda maior. Até mesmo, a atuação dos atores deixou de ter aura ou unicidade. Ceno teatro Cada atuação é única e o ator interpreta para o público. No cinema, os atores interpretam para a câmera e sua atuação é fragmentada. Um personagem se aproxima de uma porta, abre e sai. A cena seguinte pode ser gravada semanas depois. No cinema, a atuação dos atores se cronquetiza na mesa de montagem. Esse sistema quebra com a aura da atuação, que é só sobrevive no cinema comercial, através de Star System no Culto à Estrela. Um tema muito bem analisado por Edgar Morin no livro As Estrelas. Para Benjamin, se não for tratado como produto, o cinema permite não só uma crítica revolucionária das antigas concepções da arte, como favorece uma crítica revolucionária das relações sociais. Isso ocorre porque o cinema tira o espectador da condição de simples contemplação e o leva para a condição de táctil. Ou seja, no cinema, o público quer não só assistir, mas interagir. E essa interação leva à revolução tanto na arte quanto na sociedade. Walter Benjamin certamente devia estar pensando no cinema revolucionário russo, que usava pessoas do povo como atores quando escreveu suas reflexões. A ideia de Benjamin fizeram pouco sucesso na época, e se foram resgatadas graças ao amigo Adorno, que no entanto, achava suas reflexões ingênuas. Passando quase um século de seus primeiros escritos, o pensamento desse autor continua cada vez mais atual, especial pela compreensão ímpar sobre a arte e sobre a forma como o surgimento dos meios de comunicação de massa mudou nossa percepção a respeito dessa.